O importante é ser você Estranho seja você Bizarro, bizarro, bizarro Estranho seja você Opa! Caro Márcio, venho por meio desta pedir encarecidamente que vossa senhoria... Márcio, tô pedindo, chorando, faz uma cota Por favor, reage a pitch E eu acabei de receber um vídeo aqui do Multishow Pitch no Lollapalooza, os melhores momentos da rainha do rock nacional Vamos aproveitar isso aqui pra ver Caramba, olha a galera Caraca, velho Que empolgante Eu acho que essa foi a primeira música que eu ouvi Que eu fiquei assim bem impressionado com o videoclipe Achei o arranjo muito bem feito O peso das guitarras Na época da MTV Quando a gente conhecia os artistas Conhecia os videoclipes através da MTV E esse foi um que eu parei pra assistir Porque eu achei muito bacana Opa! Tá rolando uns quase aqui, né? Umas notas quase lá Comentários Maravilhosa Rainha do rock nacional foi Rita Lee Ah, por causa do título, né? Tá escrito Eu achei que ia ser uma homenagem a Rita Lee O título tá aqui, ó Pit no Lorapalooza Os melhores momentos da rainha do rock nacional Música multishow Aí escreveram aqui, ó Rainha do rock nacional foi Rita Lee Não é porque ela morreu que deixou de ser Concordo Boa observação Talvez seja a princesa do rock Não sei Você que sabe Você que curte Pit Deixa aí embaixo nos comentários E você que não curte tanto Pit Assim Sabe da relevância Sabe da importância Sabe do repertório Mas não curte tanto assim Deixa aí seu comentário Por que você não curte? É claro que eu quero saber Vamos ouvir de novo isso aqui Eu não sei se a Pit tá pulando muito ali E ela tá ficando cansada Aí as notas ficam flutuando assim, né? Não chegam na nota Ela não chega no teto, né? Da nota certa Fica assim um pouquinho abaixo do teto, sabe? O que eu quero dizer na prática Tem o dó e tem o si embaixo Si, dó Dó, ré, mi, fá, sol, lá Si, dó Ela passa do si, mas não chega no dó É ali, fica no meio do caminho Não tô dizendo que ela tá cantando si e dó não, tá? Isso é só uma referência pra vocês entenderem do que eu tô falando E eu chamo vocês para a percepção musical, né? Tô fazendo esse vídeo pra que a gente aguce a nossa percepção musical Presta atenção Vê se vocês concordam comigo Parou, 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 parou Essa eu acho que é a música que eu mais curto da Pit Eu cortei porque aqui no YouTube A gente tem que cortar pra não ter problema no vídeo E não é nem questão de direito autoral É uma outra questão Vambora! Ó, seguinte Você pode gostar de Pit Não tem problema nenhum com isso mesmo Eu não tenho nada a ver com isso, pra falar a verdade Se você gosta ou não gosta Mas eu gosto de saber a opinião das pessoas Pra gente bater aquele papo virtual Eu gosto de uma música ou outra do repertório E quando eu gosto, eu gosto mesmo Ouço pra caramba Presta atenção em tudo Todos os detalhes Agora, ela ao vivo Ela dá muitas escorregadas na afinação, hein? Não sei se aqui ela não está no melhor dia Eu sei que aqui está oscilando pra caramba a afinação dela Eu dá de cor Tudo programado E eu achando que tinha me libertado Mas pra mim eles novamente Vai! Ele está lá no sistema Uh! Eu penso, falo, encontro e tenta Não me adote, não se esqueça Tem uma música do repertório dela Eu usava como referência Pra equilibrar minhas caixas de som Uma música da Pit Que não é nem por causa da voz Não é nem por causa da letra É por causa do arranjo da música Por causa do som da gravação de estúdio Essa, essa música aí Que eu usava pra equalizar Por isso que eu fiquei com equalize Achando que era equalize Porque eu usava ela pra Não é equalizar a palavra que a gente usa Como é que é? Ai meu Deus, qual é a palavra? Calibrar Calibrar os monitores do estúdio Calibrar os monitores de gravação Agora, voltando a falar sobre voz Vamos ouvir mais um pouquinho Que eu tenho uma observação a fazer aqui Melhorou Eu não sei se tá na ordem do show Se tiver na ordem do show A voz dela foi melhorando com o tempo Se tiver ao contrário Se essa música foi logo no começo A voz dela estava melhor no começo E depois ela foi perdendo a referência Foi ficando um pouco mais desafinada Vamos dizer assim Mas isso não quer dizer que Pit É uma cantora desafinada Isso quer dizer Que ela estava com uma afinação Isso foi no começo E depois ela foi perdendo a referência Aqui tá ao contrário Se essa aqui é depois No começo do show Ela não tinha uma boa referência E isso acontece muito nesses festivais De você não ter um bom retorno Não ter um bom som Não conseguir se ouvir direito Às vezes seu microfone tá baixo Pra você Você tá ouvindo pouco a sua voz E o pessoal lá fora Na caixa do PA Tá ouvindo muito alto a sua voz E você não tem essa referência E aí só desafinado Na verdade está desafinado Porque a sua referência Não tá batendo com o que as pessoas estão ouvindo Então pode ser tudo isso E eu tô falando isso tudo Pra que vocês exercitem Essa percepção musical de vocês Só por hoje Não quero mais te ver Só por hoje Não vou dobrar Minha dose De você Cansei de chorar Queridas que não Sua paixão Não se curam Bom, observação Se ela veio de antes Cantando Pulando Cantando músicas rápidas Fica mais difícil Cantar uma música Mais calma Agora E fica essa reflexão Pra vocês Pessoal que gosta de cantar Gosta de fazer aula de canto Gosta de aprender coisas novas Gosta de aprender os termos técnicos Então se você já está fazendo Já está montando seu repertório Já está fazendo show Já está ensaiando em estúdio Se preparando pra cantar em show Pense nessas coisas Se mexer muito Cantar músicas muito agitadas Pra depois cantar uma música lenta Vai exigir um esforço Da sua respiração Muito maior Na hora da música lenta Na hora da música mais calma Na hora da música Que tem mais melodia É mais uma canção Do que uma música rápida Como essa aí Deu uma rachadinha aqui na voz E aquilo O que a gente está observando é Que se isso aqui está na ordem correta Ou seja Essa música está perto do final A voz dela está um pouquinho gasta aqui Prestem atenção Acabou? Ah é curtinho Pouca coisa Mas agora é claro que eu quero saber A sua opinião Sobre tudo que a gente viu Tudo que a gente ouviu aqui Você percebeu esses detalhes? Você percebeu Essa flutuação na afinação E depois foi melhorando? Você já assistiu o pitch Ao vivo? Você estava lá no Lollapalooza? Deixa aí embaixo O seu comentário E também A sua sugestão Para os próximos vídeos Se você ainda não se inscreveu No canal Eu vou te fazer um desafio Assista três vídeos seguidos E só se você gostar do conteúdo Aí sim Você vai se inscrever Está combinado? Eu sou o Marcio Guerra Vou ficando por aqui Até a próxima Um forte abraço Tchau